Eu creio Meu Deus Meu Deus Estou tirando das mãos dos inimigos da minha igreja Estou voltando Aqui no silêncio Que esta cidade pertence a mim Esse povo pertence a mim Vou fazer isso para mostrar O meu projeto na tua vida Isso é só o começo Do que vou fazer Na tua vida política Assim diz o Senhor Meu Deus Meu Deus O teu coração nunca sonhou O que você nunca deseja Mas está escrito no meu projeto Como a posse recebe essa palavra Assim diz o Senhor O nome de tudo Daquele que pode O Espírito O Espírito Que são todos os inimigos da minha igreja E tudo vai ser diferente Para a glória do teu nome 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 Tudo vai ser diferente O nome será Comunificado Nesse lugar Comunificado Que não será O irmão Que é a glória do teu nome E o Senhor A glória do teu nome E o Senhor A glória do teu nome E o Senhor Obrigado